MC jogador da maré, tá ligado? É a gente mesmo, tropa da VJ, tropa do PS, do Timbal, tropa do Pinheiro, nesse pique aqui ó Eles quer todo dia, tirotei na divisa, quer tomar o PS, mas sabe que aqui é os cria Quer ficar do retão, mandando rajadão, os cria do Timbal vai te deixar pegadão Os cria das casinha vai te deixar pegadão Toma, 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 de G3zão, toma, 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 de G3zão Os cria do Pinheiro vai te deixar pegadão, os cria do Timbal vai te deixar pegadão Toma, 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 de G3zão, tá ligado? O pique é esse mesmo, Sarney aí DJ, taca pra pista Eles quer todo dia, tirotei na divisa, quer tomar o PS, mas sabe que aqui é os cria Quer ficar do retão, mandando rajadão, os cria do Timbal vai te deixar pegadão Os cria das casinha vai te deixar pegadão Toma, 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 de G3zão, toma, 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 de G3zão Os cria do Pinheiro vai te deixar pegadão Os cria do Timbal vai te deixar pegadão Toma, 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 de G3zão, tá ligado? O pique é esse mesmo, Sarney aí DJ, taca pra pista